A Prefeitura realiza o primeiro Festival de Monólogos de Piuí e os alunos do curso de Iniciação Teatral da Casa da Cultura estão empolgados para estrearem suas performances teatrais. Nós falamos com o Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Piuí, Tiago Santos, para saber um pouco mais sobre este primeiro Festival de Monólogos de Piuí. Bom, Roseli, esse curso de Iniciação Teatral foi uma novidade aqui da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes que começou nesse ano de 2023, o nosso terceiro ano à frente da Secretaria. Piuí já tinha curso de teatro antigamente. Então, esse ano de 2023, a gente resolveu voltar com o curso de Iniciação Teatral e aí esse curso teve a abertura das inscrições no mês de fevereiro e a partir de março desse ano nós começamos com as aulas aqui toda terça e quinta à noite, tarde e noite e na quinta-feira de manhã. E aí esses alunos então do nosso curso de teatro, da professora Viviane, eles vão estrear no palco pela primeira vez agora, nos dias 26 e 27, próxima segunda e terça-feira, com esse Festival de Monólogos, né, que eles vão aí estar apresentando as suas performances. Então é uma primeira forma aí, né, de apresentação desse aprendizado que esses alunos tiveram aí de março até junho, né, desse primeiro semestre. Essa primeira forma de apresentar esse aprendizado será com esse Festival de Monólogos, que são temas muito bacanas, né, temas que são cotidiano do povo brasileiro, né, vida, morte, depressão, racismo, internet tóxica, são temas que estão no nosso cotidiano e eles vão, esses estudantes escolheram, cada um escolheram o seu tema e vão aí em até cinco minutos apresentar sua performance nesse Festival de Monólogos. Eu vou falar agora com a organizadora do evento e professora da Casa da Cultura, Viviane Matos. Viviane, nos conte como vai ser, qual a dinâmica deste monólogo depois de Piuí ficar tanto tempo sem um teatro e estar voltando para cá. Roseli, essa grande apresentação é uma costura com as turmas de teatro, de adolescentes, crianças e também da turma dos adultos. O monólogo, eles são como se fossem esquete teatrais, quem foi que pensou, que criou, foram os alunos que trouxeram os temas e todo mundo, na verdade, montou junto, foi dando seu pitaco, né, foi, é realmente uma construção coletiva. E é o primeiro grande desafio deles, vai ser nos dias 26 e 27, próximo a segunda e terça, aqui no palco do cinema, que fica do lado da Casa da Cultura. A partir das 19h30, o público já pode começar a chegar, porque o espetáculo começa às 20h. O nosso grande objetivo com esse festival de monólogos é que esses alunos, essas alunas, eles possam expressar os sentimentos deles, né, que eles possam entender que o teatro, que é possível. Muita gente fala, nossa, mas já vai começar com o monólogo. O monólogo, que é quando geralmente tem um ator principal, até tem os atores secundários ali, mas tem uma pessoa ali que se destaca. E é isso que vai acontecer, para que eles entendam que é o primeiro passo do ator, da atriz, quando está iniciando a carreira nas artes cênicas, no audiovisual. Então, os temas são muito bacanas, eles estão trazendo temas que vão desde conscientização, como racismo, né, depressão, mas também tem temas bem complexos, como vida, morte. E eu espero que o público se encante, porque a gente está preparando com muito carinho, está preparando tudo com muito afim, com os ensaios, eles já estão na expectativa para brilharem no palco aqui da Casa da Cultura. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é a partir dos 16 anos, porque não é um espetáculo voltado para criança. Às vezes a criança ali, de 8, se a gente embora vai ter criança na abertura, porque a gente tem crianças aqui, muita gente está perguntando, né, sobre isso, é um tema que realmente vai mais para o adolescente. Então, os adolescentes podem vir, os pais que têm seus filhos, claro, também podem trazer, mas a entrada é franca e tem que ser à noite, né, porque é à noite, dá para todo mundo participar, nos dias 26 e 27, que é segunda e terça-feira. Bom, então fica aí o convite, pessoal, todos vocês que estão nos ouvindo, a entrada é gratuita, segunda e terça, 26 e 27, a partir das 19h30, aqui no palco do cinema, vamos ter o primeiro Festival de Monólogos de Piuí, que é a primeira ação do curso de Iniciação Teatral. Em dezembro, a nossa proposta é agora o Festival de Monólogos, que vão testar as performances desses estudantes do curso de Iniciação Teatral, e em dezembro nós vamos ter o primeiro espetáculo desse curso de Iniciação Teatral em Praça Pública. Então, fica o convite, venha prestigiar os monólogos, você que queira fazer teatro, ainda dá tempo, no segundo semestre a gente vai abrir uma próxima turma para que todos eles formem o grande espetáculo que vai ser apresentado em Praça Pública no mês de dezembro. Iniciação Teatral